Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando um novo dia na presença de Deus e é uma alegria poder contar com a sua presença, nos acompanhando diariamente com esse programa Uma Palavra para o Seu Dia, que nós possamos sempre fazer com que a palavra se torne presença na nossa vida, que possamos ter cada vez mais um amor pela palavra de Deus. E hoje é quinta-feira, todas as quintas-feiras é um tempo favorável para nos aproximar, uma forma orante, nos colocar diante de Jesus, Ele que se faz presente num pequeno pedaço de pão. E aí nós temos a oportunidade de nos aproximar dEle, tocar nele e ali colocar toda a nossa vida. Procure dedicar pelo menos cinco minutos do seu dia, se você tem a oportunidade de visitar a sua paróquia, a sua comunidade, onde quer que você esteja. Mas procure se aproximar de Jesus sacramentado e ali conte para Ele como está a sua vida. Apresente para Ele o seu coração, conte para Ele como está a sua casa, os seus familiares, o seu trabalho e peça para Deus. Que Ele sempre esteja ao seu lado, sempre lhe fortalecendo, para que você possa permanecer no bom caminho. Que bom rezar todas as manhãs, todos os dias com você, por meio da TV Evangelizar, esta obra de Deus. Assim também você é convidado a fazer parte desta família. Ligue para nós, tire suas dúvidas, torne-se também um associado fiel. 041-3221-6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado a você também que nos acompanha de tantos lugares, por meio do Facebook, que compartilha também por meio do YouTube e pelo WhatsApp. Devemos usar os meios que temos para ir evangelizando, porque sabemos, juntos evangelizamos sempre mais. Vamos meditar o evangelho desse dia? Pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 5 ao 13. O texto diz assim, E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele. Ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir é uma sequência do Evangelho de ontem. Nós lembramos que ontem nós meditamos sobre a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. E ali Jesus nos ensinava a nos aproximar de Deus, trazer o reino de Deus para a nossa vida. E ali pedir aquilo que é necessário. Que nós possamos ter o nosso alimento, que nós possamos nos perdoar, e assim que nenhum mal nos atinja. Não nos deixes cair em tentação. O texto de hoje é como que uma confirmação desta oração, onde Jesus nos ensina a sermos perseverantes, a acreditar naquilo que nós estamos pedindo. Quem sabe esse seja uma das nossas faltas, as falhas da nossa vida. Por quê? Colocamos-nos em oração. E aí vamos pedindo a Deus algumas coisas. Mas por que Deus não nos atende? Naquele tempo que nós tínhamos previsto, pensamos, Deus não está me escutando. Meus irmãos e irmãs, Deus concede aquilo que é o necessário para a nossa vida. No tempo oportuno. No tempo que Ele preparou para nós. Deus foge muitas vezes das realidades do nosso tempo. E muitas vezes também aquilo que nós pedimos, nós não estamos preparados a receber naquele dia, naquele momento em que nós nos organizamos. Deus ainda dá mais um tempinho para que nós possamos nos organizar melhor, para que nós possamos estruturar a nossa vida melhor. e assim, naquele momento em que realmente nós estamos prontos para receber a graça, Deus nos concede aquilo que pedimos. Por isso, nunca desista daquilo que você sonha. Acredite sempre e seja perseverante nesses seus pedidos. Quantas vezes nós mudamos os nossos pedidos ao longo das nossas novenas, ao longo das nossas orações? Começamos pedindo uma coisa, terminamos pedindo outra coisa. Será que era aquilo mesmo que nós queríamos? Por isso que Deus hoje nos ajude e nos ensine, para que nós possamos ver o que de fato nós estamos necessitando para a nossa vida. E assim, de uma forma perseverante, nos colocamos diante de Deus. Ele nos ensina, com essas poucas palavras, aquilo que nós devemos fazer. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Sejamos perseverantes na nossa busca de Deus. Sejamos perseverantes também nessa busca pelas necessidades da nossa vida. Você precisa de alguma cura? Coloque-se diante de Deus, abra o seu coração para Ele. Seja perseverante e confie naquilo que você está pedindo. Não tenha medo de Deus. Ele está disposto sempre a te atender, a acolher a sua necessidade. Confiamos em Deus. Confiamos na sua misericórdia. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Senhor Deus, derrama sobre nós nesse dia o Espírito Santo, para que nós possamos fazer um bom discernimento das coisas e pedir, de fato, aquilo que nós estamos precisando. Vamos receber a bênção desse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.